Música Lote número 192 ao 207, é Azul Seguros vendendo, 192 é o lote Ford Fusion AWD GTDI 1314, sinistro, pequena monta, fila é o Fusion, 37.500 reais, esse é aquele que é bom, é o AWD GTDI É diesel e tração integrada, é que todo mundo quer 39.500 reais, eu tenho 40.000, 40.000 reais eu tenho do Beto Vigari Sinistro, pequena monta né Pequenina, 40.500 eu tenho por enquanto de Santo André, 41.500, 41.500 eu tenho 42 42.500 do Einstein, MC2 de São Paulo, 42.500 eu tenho por enquanto 43.000, 43.000 reais É oferta por enquanto 43.500, 44.000, 44.000 reais eu tenho por enquanto 44.500 44.500 eu tenho 45, 45 de Campo Mourão no Paraná, 45.000 a oferta por enquanto 46.000, 46 eu tenho por enquanto 46 de Campo Mourão no Paraná, 46 de Campo Mourão no Paraná, 47.000 reais eu tenho no Fusion A WDGTDI 1314 47 mil reais A maior oferta E vou pegar o lance condicional Do Luma, 47 mil reais A oferta por enquanto mesa É um lote 192 Autorizou eu vendo Autorizada a venda Do Luma, 47 mil reais Eu tenho pequena monta Eu vou vender Do Liduas, é um lote 192 E 47 mil reais Vendido Lote número 214 Hyundai HB20 1.0 Comfort 1515 É sinistro, é média monta É de alagamento Reículo recuperado de alagamento Partes elétricas e mecânicas Por conta e risco de quem comprar É submarino em leilão 19 mil e 500 reais Eu tenho no HB20 de alagamento 19 mil e 500 eu tenho por enquanto e quina mais É o Guardinha 1 de Barueri 19 mil e 500 eu tenho por enquanto 19 mil e 500 eu tenho É o lote 214 HB20 Comfort 1515 19 mil e 500 eu tenho Pega condicional E vou pegar o lance condicional do Guardinha 1 Do Luma 19 mil e 500 eu tenho por enquanto 19 mil e 500 a oferta Mesa 19 mil e 500 eu tenho por enquanto E autorizou eu vendo E autorizou eu vendo Eu vou vender Do Luma 19 mil e 500 eu tenho por enquanto 19 mil e 500 a oferta É de Barueri E se não mais eu vou vender Do Luma e 2 2 e 19 mil e 500 reais A maior oferta Vendido Lote número 216 Etios Sedan XLS 1415 Empregão Eu tenho uma oferta É do delegado do Rio de Janeiro Prende o Tadeu Seu delegado Eu tenho por enquanto 15 e 600 e 500 a mais 15 e 600 eu tenho de oferta Por enquanto Do Etios Sedan XLS 1415 16 mil 16 Cadê o Vitor Camarão 16 é do Digo 16 mil reais Eu tenho por enquanto 16 e 500 a mais E 2 e 4 16 e 400 Eu tenho por enquanto Do Rio de Janeiro 16 e 4 Oferta por enquanto Quem dá mais É um lote 216 Toyota Etios Sedan XLS 1415 16 e 400 Do Luma Quem me dá mais Que 16 e 4 16 e 4 Eu tenho por enquanto 16 e 4 Eu tenho mesmo 16 e 4 Estou pegando Condicional Do Luma E 6 agora 16 e 6 Eu tenho ainda Condicional Do Luma 16 e 6 Eu tenho por enquanto 16 e 6 Oferta E se não mais É condicional E 8 16 e 8 Eu tenho 16 e 8 Condicional Do Luma 16 e 8 Eu tenho 16 e 8 Oferta Henrique Vou falar um negócio Para você Fala aí Empregão Se arredondar Quem me dá 17 Se arredondar Você vende Quem me dá 17 É para vender 17 mil Vendo Delegado Doutor delegado Vitor Camarão 16 e 8 Eu tenho de oferta Por enquanto 17 mil Obrigado delegado E vou vender Do Luma 17 mil reais É oferta por enquanto Do delegado Valeu delegado E se não mais Eu vou vender Doni 2 E 17 mil reais Vendido Lote número 234 Fox CL 17 e 17 Empregão Está na tela Tiago A.S. de São Paulo Mandando 26 e 500 26 e 500 Eu tenho por enquanto Do Fox 17 e 17 26 mil e 500 Eu tenho por enquanto E quem dá mais 26 e 500 De oferta por enquanto 26 e 500 Do Luma Quem me dá mais Que 26 e 500 26 e 500 Eu tenho de oferta Por enquanto 26 e 500 E autorizou Eu vendo Eu vou vender Do Luma 26 e 500 Amara Oferta por enquanto 26 e 500 E se ninguém mais Eu vou vender Doni 2 E 26 mil e 500 reais Vendido Lote número 239 Ford KS 1.0 RET 18 e 18 e 18 Sinistro Pequena monta E o motor Está remarcado Número do motor Remarcado Eu tenho uma oferta É da Betinha 18 mil e 500 reais É oferta por enquanto 18 e 500 18 e 500 Eu tenho por enquanto É o lote 239 KS 1.0 RET 18 e 18 Ó que filé Sinistro Pequena monta Motor remarcado E vou vender Do Luma 18 e 500 Eu tenho por enquanto 19 mil e 500 Eu tenho e vou vender Do Luma 19 e 500 É oferta por enquanto 19 e 500 E se não mais 20 mil e 500 20 mil e 500 Eu vou vender Uma 20 mil e 500 É oferta Se ninguém mais Eu vou vender Do Luma e 2 E 20 mil e 500 reais A maior oferta Vendido E a saideira de hoje É o lote número 240 Gol 1.6 City 12 e 13 Empregão Eu tenho uma oferta Do Gilmar Ganso 12 e 3 e 500 Agora Do 10 mil e 500 Eu tenho por enquanto Do Sono de Santo André 10 e 500 Eu tenho 10 e 7 É o Muquito 10 e 9 10 e 9 É o Tiago 10 e 900 Eu tenho por enquanto 11 e 100 E 300 11 e 300 Eu tenho do Sono 11 e 500 Eu tenho 11 e 7 Entrou mais Na briga É o Damazin 11 e 9 Do Deus me deu 11 e 900 Eu tenho por enquanto 11 e 9 Quem dá mais 12 e 100 12 e 100 12 e 100 12 e 100 Última oportunidade do dia 12 e 300 Eu tenho por enquanto 12 e 3 Virgem da Lapa Minas Gerais E 500 É o Duda Brito De São Paulo 12 e 500 Eu tenho 12 e 7 12 e 700 Eu tenho por enquanto 12 e 7 E quem dá mais 12 e 700 Eu tenho por enquanto É 1.6 Gol City 12 e 13 12 e 9 12 e 9 13 e 100 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 Quatro porteira City É o gol 3 12 e 13 13 mil e 100 reais Eu tenho por enquanto 13 e 100 Gol 1.6 12 e 13 Empregão 13 e 100 Eu tenho E vou vender Dole uma Tá indo pra Minas Gerais 13 e 100 Oferta por enquanto 13 e 100 E 300 Dole uma É Sorocaba 13 e 300 Eu tenho por enquanto 13 e 3 Dole uma 13 e 300 Eu tenho 13 e 3 Dole uma 13 e 300 Eu tenho 13 e 3 E vou vender Dole duas E 13 mil e 300 reais Sorocaba Vendido Eu tenho E Tudo Eu Me Amém.